Escapar do rebaixamento, até o próprio presidente já disse. Mas o Mineiro vai fazer o último jogo da Copa Asteriço, contra um terceiro atlético ainda, o Paranaense. Que tá doido pra cair também, né? Que tá enrolado lá embaixo. Esse jogo... Vai ser na data FIFA. Vai ser no dia 16, não é isso? Isso, isso. É o sábado. É, esse jogo permitiria ao Galo, na tabela de hoje, alcançar o Cruzeiro na pontuação. Ficar com 44 pontos. Tem duas vitórias a menos. É, é alcançar em pontuação, mas não alcançar na classificação. Ficaria em nono lugar, né? Na expectativa ali, tô imaginando aqui o pior cenário possível pro Atlético, tá? É isso. Perdeu do Flamengo, perdeu do Botafogo. Não tem vaga, assegurada pra uma competição internacional no ano que vem. Entra na briga ali, esperando o aumento do G, né? Isso. Com o Flamengo, por exemplo. Com o Flamengo e o Botafogo vencendo, que é esse o pior cenário possível aqui pro Galo que a gente imaginou, o G4 já virou G6, é isso? É... Aí vira G6. Vira G6, né? Vira G6. É. Então o Inter e São Paulo já entrariam juntos ali. Aí o Cruzeiro se ganha a sua... Pode virar G9, né? Ah, é. Aí se o Cruzeiro ganhar a sua americana... E terminar ali. Isso. Aí vira... E terminar esse lugar aí. Pra ter o G9, é... Pra ter o G9, é Botafogo campeão da Libertadores, Flamengo campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro campeão da Sul-Americana, dentro das nossas primeiras colocações. Isso. E isso, gente. No cenário de hoje, o Vasco estaria na Libertadores. Isso. Exatamente. Exatamente. Só fazendo o disclaimer, isso é uma leitura de pior cenário possível. Isso. E evidentemente, se você olha por outro ângulo, o Atlético está a uma vitória em dois jogos da Libertadores. Inclusive com a possibilidade de abrir vaga pra alguém. Isso. É pro Atlético abrir vaga. É outro raciocínio. Ele estando fora da zona do G9, da zona de classificação, o Atlético tem que ser campeão dos dois. Aí sendo campeão dos dois, ele abriria uma vaga a mais pra um time brasileiro dentro do campeonato nacional. Mas eu acho importante, Barreto, que haja esse planejamento. Você não precisa ficar pensando fixamente nisso, não é dar azar, né? Mas é jogo, é futebol. Claro. É jogo único. Você tem que contar com as possibilidades que estão abertas. Está em desvantagem na Copa do Brasil e é jogo único contra o melhor time do continente, na minha opinião, que é o Botafogo. Tem duas coisas. Se ele vai confirmar isso, não é outra história. Se você falar em estado de espírito, em ânimo, não é pra ficar pensando na pior possibilidade. Não, lógico. É pra ficar pensando que vai ganhar e que não existe outra beleza. Isso aí é pra animar o time. Agora, ali, isso na beira do campo. Já te passo, Guto. Só fechar esse raciocínio aqui. Na hora de fazer a planilha lá, conversar, na salinha fechada, tem que levar em consideração a área. Não pode tomar susto. Que o pior pode acontecer. Vai, Guto. Não, é isso. E o que acontecer domingo, acho que vai ditar muito o que o Atlético vai fazer no Brasileirão a partir de então, né? Porque se o Atlético ganhar do Flamengo e conquistar a Copa do Brasil, ele se garante na Libertadores. Aí precisaria de mais alguns pontinhos ali pra se livrar do rebaixamento. Não precisa mais se preocupar tanto com o brasileiro. Agora, se perder pro Flamengo, eu acho que é natural que o Atlético passe a escalar a força máxima nos jogos seguintes. Até também pra não perder muito ritmo de jogo, pensando na decisão contra o Botafogo. Mas também pensando em pontuar pra tentar se manter ali num G8, G7. Porque seria uma temporada terrível pro Atlético terminar o ano sem uma vaga na Libertadores ano que vem, né? E assim, futebol envolve riscos também, né, G7? Você vai até o fim nas Copas, você tá correndo algum risco no brasileiro, mas... Essa questão do ritmo é muito importante, Barreto. Porque você não pode se acostumar a jogar mal. Você tem que se manter num nível competitivo, né? E o Botafogo tá fazendo isso. O Arthur Jorge só vai pensar na final da Libertadores, na 36ª rodada, que pode ser inclusive o jogo do título pro Botafogo. E ele pode inclusive botar o time em reserva, mesmo sabendo que é o jogo do título contra o Palmeiras. E eu vou entender perfeitamente. Mas ele agora tem essa possibilidade, nos próximos três jogos, é praticamente que encaminhar o título nacional. Não tenha dúvida que o Botafogo vai continuar pisando no acelerador, nas próximas três rodadas. Pra não perder esse embalo das boas atuações, né? Dos jogadores que estão se sentindo bem, estão confiantes. Cara, se machucar, isso aí faz parte... O cara não pode se machucar no treino. No treino mais intenso, quando o time tá bem, os treinos são intensos. Você pode se machucar também. E eu acho que o atleta tem que ter esse cuidado. Eu encrenco muito com um time forte que abandona o Campeonato Brasileiro. Nunca escondi isso. Nunca escondi isso. Eu encrenco demais. Eu acho um absurdo. Encrenco demais. Até porque, pra mim, é a competição que você, em caso de dedicação máxima, em caso de boa preparação, tem mais chances de ganhar. As pessoas, às vezes, perdem isso de mão. É um campeonato muito difícil, óbvio que é. Mas é um campeonato em que o imponderável tem muito menos ação do que uma Libertadores, uma Copa do Brasil. O próprio Galo já até se beneficiou disso. O Atlético não fez um grande jogo contra o Rosário Central dentro de casa, na fase oitava de final. Rosário Central? Tô confundido. São Lourenço, perdão. Foi para o São Lourenço. São Lourenço. São Lourenço, ó. O São Lourenço jogou melhor que o Galo dentro da arena. E o Galo venceu o jogo por um a zero. Poderia ter sido eliminado naquele jogo. Foi um jogo em que o imponderável agiu a favor do Atlético. Então, o jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, que eu até acho que o Atlético joga bem no Morumbi contra o São Paulo. Mas o Lucas teve a bola do jogo nos acréscimos. Na jogada seguinte, o Batalha faz o gol de cabeça. O um a zero que dá vantagem para o Galo levar a classificação para dentro de casa. Então, assim, não dá muito para... Como eu falei, não dá para normalizar. Eu estava dando uma olhada aqui nos jogos recentes que o Atlético perde ponto, né? Em adversários acessíveis no Campeonato Brasileiro, gente. O Atlético perde no Atlético Goianiense ontem. O Atlético dentro de casa... Tudo bem, o Inter está muito bem, mas toma um 3x1 do Internacional dentro de casa. Sem ver a cor da bola. O Inter é muito melhor que o Galo. O Atlético dentro de casa empata com vitória. Depois de abrir uma margem no placar. Então, assim... Assim como o Flamengo se distanciou da briga pelo título, porque tomou decisões equivocadas, na minha opinião, e agora se apoia, se agarra esse título da Copa do Brasil. Eu não lembro o jogo contra o São Paulo, fora de casa. Disputando a liderança ali. O jogo contra o Botafogo. O Quatrão contra o Botafogo. Estava desfalcado, mas poderia ter colocado mais titulares naquele jogo. Enfim, são coisas de momento ali. Mas, realmente, o Campeonato Brasileiro, para mim, deveria ser a prioridade número um dos clubes. Principalmente clubes que... Não é o caso do Galo, que venceu em 2021. Mas é o caso de vários outros que estão há algum tempo sem vencer. Estão há algum tempo sem disputar. Guto Rabelo, muito obrigado pela participação na redação de hoje. A gente estava aqui, agora há pouco, falando em pior cenário possível. E, se a gente pegar as últimas duas rodadas, foi exatamente o que aconteceu com o Palmeiras na briga pelo título. O pior cenário possível seria ver o Botafogo abrir seis pontos de vantagem. Como disse o... Foi você que disse, né, Abra? Que permite até que o Arthur Jorge, se quiser... Eventualmente, pode um time... Descarte esse jogo. E, se botar um time em reserva, vai ser um time competitivo, né? Porque o Botafogo tem um elenco muito mais gestiado, né? Vamos dar uma olhada nas... Só rapidinho, Baito. Essa distância de seis pontos é a maior que um líder teve sobre o vice-líder nesse Campeonato Brasileiro. Jamais a gente teve uma distância de seis pontos do primeiro para o segundo colocado. Vamos chamar a Joana de Assis para participar com a gente. Joana, bom dia para você. Já com números, tá? O Espeão Estatístico, com a rodada fechada, atualizou chances de título e possibilidades de rebaixamento. E a gente estava, em alguns momentos, vendo o Palmeiras até com pontos a menos, mas com possibilidades maiores, porque se falava no confronto direto. Agora abriu e abriu muito, hein? 78,48% do Botafogo contra 17,64% do Palmeiras. Só Fortaleza e Flamengo estão acima de 1%. Inter e São Paulo têm chances residuais. A briga afunilou entre os dois primeiros, complicando para o segundo já. Então, eu acho que se a gente considerar o Palmeiras, tem que considerar o Fortaleza. Um ponto. E o Fortaleza muito mais leve nessa disputa que o Palmeiras pressionado. Sem obrigação, né? Sem obrigação. A obrigação sempre existe ali, porque ninguém entra no futebol para passear. Mas é menor um pouco. É, o Palmeiras ficar de mãos abanando, só ter o título estadual, a gente viu o que aconteceu no ano passado com o Flamengo e pode acontecer numa escala um pouquinho melhor, porque tem o estadual, mas vira decepção. Terminar o ano sem um dos grandes títulos, vira decepção o Palmeiras. Mas agora, o que aumenta ainda mais essa preocupação é que o Botafogo tem Cuiabá, Vitória em casa e esse Atlético Mineiro. São os três jogos que antecedem o confronto direto com o Palmeiras. Não é difícil afirmar que há uma grande chance do Botafogo ter 100% de aproveitamento nesses três próximos jogos. E o Palmeiras, Joana, deixa eu ver aqui. Você vai saber de cabeça ou eu pego aqui no GEPA? Não sei, depende. O Palmeiras tem Grêmio na 33ª rodada. Ah, eu tenho anotado. Grêmio, olha o meu caderno. Bahia, Atlético-Niense, Cruzeiro e Fluminense. É isso. E tem o jogo contra o Botafogo no meio. Próximo jogo é Grêmio, né? Não, a sequência é Grêmio em casa, Bahia fora, Atlético-Niense fora. Aí tem o jogo antecipado contra o Botafogo, depois tem o Cruzeiro fora e o Fluminense em casa. Essa é a sequência do Palmeiras, são os seis jogos restantes. Agora, meu bom dia, né, direito? Bom dia, Joana. Évoli, Coutinho e todo mundo. Olha, o Palmeiras já reverteu uma situação mais complicada do ano passado, né? 14 pontos de diferença pro líder Botafogo. Mas neste momento, até como o próprio Coutinho já mostrou aí, essa diferença inédita de seis pontos, no ano passado, faltando seis jogos, os dois times estavam empatados. O Botafogo tinha um jogo a menos, mas em termos de pontuação eles estavam equilibrados. Então está... é um cenário mais difícil. A gente mostrou aí o dado atualizado de chances de título, né, do nosso espião estatístico, colocando o Botafogo com 78% e o Palmeiras com 17%. Tem um estudo da Federal de Minas Gerais, Barreto, que coloca o Palmeiras com 10% só. Já está praticamente cravando. Aliás, Joana... 85,3% o Botafogo. Nos nossos cálculos, estou recebendo a explicação aqui do espião estatístico. A chance do Palmeiras é bem maior do que a do Fortaleza, por exemplo, por causa do jogo em casa. O Palmeiras tem uma possibilidade de tirar pontos do Botafogo, coisa que o Fortaleza, por exemplo, não tem. Eu acho que o Palmeiras até conseguiu tirar uma vantagem que já foi maior para o próprio Botafogo. Logo depois que o Palmeiras foi eliminado das Copas, ele teve uma arrancada fantástica de vitórias e só foi perder em vencibilidade mesmo agora, no jogo contra o Corinthians. Então houve uma arrancada. Mas com momentos de instabilidade, e o Botafogo que não perdeu o gás, gente. O Botafogo não perdeu o fôlego como no ano passado. O nível de atuação está impressionante. Está impressionante. Não dá sinais de perda de fôlego. Se a gente pega a comparação, né, Joana, de clássicos regionais, claro que aí estamos falando de quatro times diferentes. Mas assim, os dois que lutam pelo título fizeram confrontos regionais com rivalidade, com tudo. O Botafogo não tomou conhecimento do Vasco. E nem do Flamengo. E nem do Fluminense. É, mas assim, só para focar nessa última rodada, o Palmeiras não conseguiu passar pelo Corinthians. Não conseguiu passar pelo Corinthians, derrapou em casa para o Fortaleza. Esse desperdício de pontos, nesse momento do campeonato, onde você está vendo o Botafogo, quantos jogos de invencibilidade o Botafogo está? Mais de 10, né? 10 jogos. 10, no Brasileirão, tá? No Brasileirão, é. Se você olhar o gráfico de crescimento, de evolução, de pontos, você vai ver o Palmeiras, ele tem um pico agora no segundo turno, que ele chega a passar, né? Ele chega a assumir a liderança e ele cai. O Botafogo não. O Botafogo é muito linear esse ano todo e está subindo nesse final, né? Nessa reta final, restando seis rodadas. Se você pegar esse mesmo dado do Espeão Estatístico em outubro, colocava o Palmeiras como campeão, mas aí era uma disputa mais equilibrada. Eu anotei a porcentagem aqui. Era 53% para o Palmeiras e 42% para o Botafogo, outubro, mês passado. Você vê que essas duas rodadas, elas tiveram um peso enorme. Fora, para o Palmeiras tem essa questão de perder um clássico para o Corinthians. O Corinthians está brigando para não cair ainda no campeonato. Então, essa vitória fez toda a diferença, né? Para o Corinthians se afastar da zona de rebaixamento. Está quatro pontos ali distante da zona da degola e agora está brigando até por cela americana. E o Palmeiras estacionou. Então, até para esse jogo contra o Grêmio, o Abel deve promover mudanças, coisas que não estão dando certo. O lado esquerdo do Palmeiras, que a gente criticou bastante, e até a participação do Felipe Anderson, que era a contratação mais chamativa da janela do Palmeiras, trouxe o Maurício também, mas o Maurício sempre foi colocado como um investimento, até porque é um jogador muito jovem. O Felipe Anderson não. Se esperava mais dele. Então, o Abel está preparando o time com algumas alterações. A boa notícia é que o Murilo, que já estava à disposição no clássico contra o Corinthians, deve ser titular no lugar do Vitor Reis. E o Vitor Reis também, não é que ele não esteja atuando bem, mas, enfim, o Murilo sempre foi o titular da posição, então ele deve retornar. Aí, ele está tentando corrigir esse lado esquerdo. Então, pode ser que o Dudu receba uma chance no time titular, o Felipe Anderson vá para o banco de reservas, já que ele não está, e vem sendo muito cobrado. Outra opção é colocar mais um jogador no meio, colocar o Maurício, jogando ao lado do Weig. Então, a gente deve ver um Palmeiras diferente para esse jogo contra o Grêmio, porque é isso, Barreto. Se você não consegue arrancar uma vitória nesse jogo contra o Grêmio, aí, realmente, vendo a evolução do Botafogo durante todo o campeonato, com a possibilidade de abrir uma vantagem ainda maior, é como se o Palmeiras desistisse do título, realmente. Então, esse jogo é um jogo muito importante. E existe, Joana, uma grande possibilidade do Botafogo ser campeão dentro do Estádio Palmeiras. Sim, matematicamente, né? Ele pode chegar matematicamente campeão. Eu estava até fazendo esse exercício agora aqui, ao vivo, de novo, para não errar. Eu tinha feito alguns dias atrás. Se Botafogo... A hipotética situação... É aquele exercício que deixa a torcida do Botafogo arrepiada. É. A hipotética situação... Botafogo e Palmeiras vençam seus próximos dois jogos, cada um tem antes de se enfrentarem. Por um a zero. Dois ou três? Três jogos. São três jogos. Três jogos. Se cada um deles venceu o seu jogo por um a zero. Se cada um desses três jogos por um a zero, ali, cada um faria nove pontos. Botafogo chegaria com 76 pontos na 36ª rodada contra o Palmeiras e o Palmeiras com 70. Né? É. Situação um. Botafogo venceu o jogo, abriria nove pontos, teriam mais dois rodadas, o Palmeiras não alcançaria o Botafogo. Situação dois. Empate. Botafogo iria a 77, o Palmeiras a 71 e não descartaria as chances de título do Palmeiras porque se o Botafogo perdesse as últimas duas rodadas, o Botafogo teria que perder, não basta não vencer, teria que perder as duas últimas rodadas, o Palmeiras teria que vencer e ainda passar o Botafogo no saldo de gols. Hoje o saldo de gols está bem próximo ali. Eles empatariam o número de vitórias. O número de vitórias. Ficaria com 22 a 22. E a terceira hipótese seria uma vitória do Palmeiras. Encurtaria a distância para três pontos, mas aí o Botafogo ainda teria uma rodada de margem nessas duas até o final do campeonato. O Ebo citou essa questão já aqui e ele está coberto de razão. O Botafogo é um time que não negocia no Campeonato Brasileiro. Inclusive, a última derrota do Botafogo para o Juventude por 3x2 foi a última vez que a gente viu um time muito misto em campo. Depois, foram dez rodadas depois disso. Acho que o último tropeço mais assim foi para o Criciúma, né? No Maracanã. Exatamente. Foi aquele jogo que lembrou cenas de 2023 e aí fomentou o sentimento de olha aí, está de novo perdendo força. Não. Ele ultrapassou aquela dificuldade daquele jogo, aquele resultado totalmente inesperado, porque o Botafogo sai na frente dos acréscimos e toma o gol do empate porque realmente lembrou cenas do ano passado, mas depois daquele jogo o Botafogo voltou a não negociar mais. Outro resultado se não a vitória. Eu acho que a gente vai acompanhar um fenômeno muito interessante no Brasil se o Botafogo mantiver e não há indícios de que não vai manter essa competitividade com investimentos para os próximos anos, que é uma mudança no perfil do torcedor. Porque o torcedor não se torna, a gente fala, a gente brinca com o perfil do torcedor do Botafogo. Com o pessimismo, né? O torcedor do Botafogo se acostumou a ver Didi, Garrincha, Quarentinha, Newton Santos. Botafogo era um dos grandes times do Brasil. era a base da seleção brasileira, como o torcedor gostava de dizer. E depois passou por um período muito longo, sem conquistas, de crise financeira. Então, assim, o clube dava motivo para o pessimismo do torcedor. Foi um pessimismo que foi crescendo, teve jejum de títulos. 21 anos sem título. Eu nem vou fazer uma lista aqui que eu acho cruel, fazer uma lista de jogadores para contrapor a essa que eu fiz agora. mas o Botafogo teve elencos de qualidade muito baixa. O torcedor cresceu em determinadas décadas se apegando ao Botafogo. Tinha dificuldade de encontrar um ídolo. Então, assim, aí toda essa história do Botafogo supersticioso, que não acredita, que duvida até o último minuto, é porque foi forjado no sofrimento. Foram muitos anos, né, Uma nova geração de torcedores do Botafogo agora tende a ser forjada nas conquistas, nas glórias. E com situações que quebram não só o pessimismo, mas quebram também parte dessa superstição. O Botafogo estreou uma camisa contra o Vasco. Um jogo importantíssimo. Ele estreou uma camisa contra o Vasco e passeou contra o Vasco, fez 3 a 0. Aí os torcedores do Botafogo falaram não, não é possível. Está estranho. Camisa nova, clássico. E aí com o reforço do Júnior Santos, o Botafogo é um time ainda mais forte nessa reta final. Muito bem lembrado. É um jogador que se a gente imaginar e isso acontece quase todo jogo, o Botafogo acaba saindo na frente no placar, do adversário atacar o Botafogo, ocupar o campo do Botafogo, o Botafogo ter mais o contra-ataque. O cara como o Júnior Santos no segundo tempo descansado, meu amigo. Ele entra pra dentro do gol, leva goleiro, leva a trava, leva tudo. leva a tudo. Então, assim, é realmente um elenco muito bem montado, que tem ali um padrão mesmo de formatação de time, de elenco pensado meticulosamente em cada setor pra você ter uma característica de jogo. É uma coisa que... Aliás, isso já aconteceu no ano passado. verdade, você já dito, o Botafogo do ano passado já era um elenco montado nesse nível. Não era o mesmo nível técnico. Você não tinha jogadores tão diferentes, até por uma questão de desenvolvimento de SAF, de investimento. Mas não era um elenco mal montado, não era um elenco que tinha ali coisas muito aleatórias. Não é porque perdeu também que a gente vai dizer que estava tudo errado. O Botafogo conduziu mal algumas situações, depois saiu de treinador, não conseguiu reagir. Mas desde o ano passado já era um bom trabalho nesse sentido de formatação de elenco que agora com mais investimento chegaram os diferentes. Chegaram os caras que dão um brilho a essa engrenagem. Ah, vou pegar um gancho aí numa expressão que você usou. Chegaram os diferentes. Ih, já sei o que você vai falar. Só temos uma possibilidade. Tem um muito diferente que parece que está indo. Se ele chega, eu já não sei.